Meu nome é Polar e seja bem-vindo ao meu canal, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre edição. Você realmente sabe o que é edição? Edição, pra quem não sabe, é qualquer modificação feita em um arquivo, seja ela por texto, imagem ou efeito sonoro. Recentemente uma galerinha tem comentado nos meus vídeos falando que a minha edição é boa e tal. E com tudo isso eu lembrei de uma coisa que meu pai disse uns anos atrás pra mim, quem se contenta com o que tem nunca alcançará algo maior. Mas qual o sentido dessa frase? O sentido dela é que nunca se contente com o que você tem, mas não no sentido de ingratidão, mas sim no de procurar ser melhor. Essas pessoas que fizeram comentários nos meus vídeos acham que a minha edição está boa, mas eu não acho isso. Eu sei que eu posso ser melhor, eu sei que eu posso melhorar a minha edição e roteiro. Então pense um pouco nisso, se você acha que já chegou ao seu limite, se você acha que sua edição já está perfeita, sempre tem como melhorar mais. O mais é que você tem que ir, 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 você tem